Gente, eu tenho visto vários vídeos na internet de como te deixar rico, eu vou te deixar rico, você vai ser rico e eu já passei por essa experiência três vezes, eu já me tornei um cara muito rico, três vezes. Numa delas, para você ter uma ideia, eu tinha um cartão diamante da Varig, eu viajava muito, eu andava na primeira classe, fui para Dubai, fui para Alemanha, Miami, eu lembro de uma vida assim que eu pedi para Deus. E hoje, falar a verdade para você, eu já quebrei três vezes, tenho visto, tem muitos caras que quebraram mais de três vezes, hoje as pessoas falam isso, antes não falavam, antes ninguém tinha coragem de falar isso. E eu falar a verdade para você, eu acho assim que você tinha que achar um cara, esse recado não é para quem está querendo ficar rico, não, quem está querendo ficar rico, procure esse cara aí que fala que vai te deixar rico. Na verdade, eu acredito que sim, eu acredito que ele pode até fazer isso. Mas, eu vou te dizer uma coisa, procure o cara que diga, eu vou manter a sua riqueza. Porque, eu vou falar a verdade para vocês, prestando bem atenção, hoje o que eu peço hoje a Deus, primeiro é a sabedoria, é por isso que estou lendo o livro de provérbios, e a riqueza que eu quero ter é a sabedoria, na verdade. Por quê? Porque o ser rico não é tão difícil não, sabia? Por exemplo, às vezes eu fiz um cálculo maluco, que se você tiver mil reais, comprar algo e vender com 40% em cima, no outro mês você fazer a mesma coisa, em menos de um ano, em menos de um ano, você começando com mil reais, em menos de um ano, parece que chegava a atingir lá uns cinquenta e poucos mil reais, em menos de um ano, só com mil reais, você tendo só mil reais, achando um produto bom, e você ganha 40% em cima, você chegaria a esse número. Agora, o importante não é chegar a esse número, sabe? Porque se você prestar bem atenção, várias pessoas montam um pequeno negócio e elas vão andando, vai indo, e vai crescendo e o troço vai indo. O importante é lá em cima, quando você chega lá em cima, por exemplo, eu uma vez que eu quebrei no Japão, o importante foi que a hora que nós chegamos lá em cima, que a gente tinha uma empresa grande. Para você ter uma ideia da carteira de clientes que eu tinha no Japão, eu tinha a Jau, a NTT, nós tínhamos uma das maiores empresas de publicidade que um brasileiro já teve no Japão, nós éramos dono dela. E depois que chegou lá em cima, cara, é que começou a ter contravenção, é que começou a ter erros. E são erros grandes, são contratos grandes que você faz e não cumpre e acaba quebrando, ou então que a empresa tira o contrato de você e se está acostumada a gastar aquele dinheiro, entendeu? E acaba quebrando, né? Então procure um cara que diga, eu vou te manter rico, um coach que te fale isso, eu vou te manter rico. Por exemplo, ó, eu vou falar a verdade, não tenho vergonha de te falar o que eu vou falar agora não. Eu acredito que nos dois próximos anos eu vou ficar muito rico. E hoje, se fosse para mim contratar um coach, eu não contrataria um coach que dissesse que vai me deixar rico. eu encontraria um coach que falasse para mim assim, Calisto, eu vou te manter rico. Entendeu? Porque depois que você ganha, cara, eu vou te falar e é verdade, depois que você ganha o seu primeiro milhão, para você manter ele, e tem vários palestrantes falando isso, Que quebraram quando estava com mais de um milhão já, né? E só depois da terceira quebrada que se endireitaram. Eu estou indo para a minha quarta agora, como é que se diz, já subi na árvore três vezes, vou subir pela quarta vez, e agora eu quero que alguém me diga que galho eu não posso pisar. Calisto, não pisa ali que você vai cair. Porque um pouco você aprende, um pouco você já não vai pisando enquanto é galho não, né? Você não fica com dinheiro só no negócio, isso daí você aprende, você ter dinheiro só no negócio é perigoso, você aprende a ter pelo menos três ou quatro fontes de renda, mas só que assim, o que você tem que aprender é em qual delas que eu vou investir mais, qual que eu vou investir menos, até quanto eu posso arriscar, entendeu? Porque se manter rico, eu digo que se manter rico é a coisa mais difícil do mundo. O difícil do mundo não é você adquirir o primeiro milhão não, você bola uma ideia maluca e papapá, porque você está no gás, cara, você está... Quando você chega lá, que você ganhou o primeiro milhão, ou te vem uma dormência, ou você põe todas as bolas na roleta, todas as pedras na roleta, gira e perde, entendeu? Então, tome muito cuidado. Agora, eu acho, essa questão que está tendo agora de coach e tudo, eu acho muito boa. Você assistir bastante palestra, você ler bastante livro, né? Eu estou lendo Provérbios de Salomão e vou me empenhar esse ano inteiro, eu vou ler Provérbios de Salomão, até eu aprender... Na verdade, hoje o pastor falou um negócio que eu achei interessante, até Deus me dá essa sabedoria, até Deus falou assim, não, vou dar para o Calista, ele merece, coitado. Ah, levou tanto a bordoada, vou ensinar ele a ser sábio. Falou, gente, um abraço. E aí, vamos lá. Obrigado.